E aí Brasil, bora fazer uma make bem maravilhosa pra gente usar nas festas de final de ano? Dá pra usar no Natal, Ano Novo, festa da empresa, naquela revelação do Amigo Secreto E já falando de Amigo Secreto, as maquiagens que eu vou compartilhar aqui com vocês São ótimas opções pra presentear alguém Os produtos da nova coleção Festas de Maquiagem Natura estão transbordando brilho E a gente veio aqui pra de fato usar e abusar de tudo isso Aqui a gente tem maquiagens da linha Natura Una com alta tecnologia, com longa duração Maquiagens que tem as embalagens metalizadas, tudo isso pra refletir a nossa beleza Produtos aquarela também vão fazer parte da nossa produção e eles prometem muito, muito brilho E a gente também tem aqui produto da linha Faces Então fica aí uma ótima ideia, uma ótima opção pra você presentear alguém nesse final de ano No Amigo Secreto Eu tenho certeza que a pessoa vai amar ser presenteada com essas linhas Entendeu? Já começou a 2020 com muito brilho Daquele jeito Uma ênfase pra essas unhas maravilhosas com esmalte na cor beijo Então agora bora lá fazer aqui a nossa make poderosa Pro nosso primeiro passo a gente vai usar o Cronos Aqua Biohidratante Renovador Pra cuidar dessa pele, né? Preparar ela antes da maquiagem Eu amo essa etapa de deixar a pele bem saudável pra receber a maquiagem Faz toda a diferença Espalhar Aqui tem um espelho, então eu vou tá olhando pra ele às vezes, tá gente? Pra deixar a pele ainda mais maravilhosa A gente vai usar agora o Blur Efeito Instantâneo Ele renova a pele, deixa ela com efeito aveludado Disfarça as imperfeições em segundos Olha a diferença da pele, já tá muito legal Agora simbora pra minha base preferida, gente Do momento da vida, não quero mais parar de usar essa base Porque ela é super levinha e bem gostosa de passar, prática, de espalhar, enfim Que é a base Serum Nude Me E a cor dela é médio 26 A instrução pra essa base é chacoalhar ela antes de usar Então já vamos, né, caprichar aqui Clicar em três pontos do rosto Vou usar esse pincel aqui, maravilhoso Também Natura Una Espalho lindamente Reparem como ela é de fato levinha A gente já mostrou ela aqui no canal antes, né? Vocês estão vendo que eu tô apaixonada real Cobertura maravilhosa Pra quem não gosta daquela make, né, tão pesada Essa base Serum é perfeita A ideia aqui hoje é trazer muito brilho Muito, sério A gente vai virar esse ano toda trabalhada no brilho Vai continuar 2020 brilhando E essas maquiagens são perfeitas A gente vai colocar em ação todo esse brilho que a gente precisa Que a gente deseja Agora o próximo passo é esse corretivo de alta cobertura aquarela Só pra dar aquela cuidada, aquela disfarçada Nas olheirinhas que aparecem de vez em quando Já pego um pincel próprio pra passar corretivo Bem lindo E espalho Dando leves batidinhas Agora a gente já vem com pó compacto Nude Me Na cor médio Pra deixar a nossa pele ainda mais uniformizada Passa um pouquinho no pescoço também Desce aqui Agora eu vou mostrar pra vocês a beleza que é a Maxi Palette de sombras 12 tons Que cores mais lindas, né, gente? Essa aqui é a Maxi Palette Intensa São cores maravilhosas E eu já vou pegar aqui um pincel Que vai me ajudar também nessa missão Que é o Olhos Delineador Ele tem essa pontinha aqui mais fofinha E aí, o que eu vou aprontar? Tô em dúvida Na verdade, eu gostei aqui já desses tons Mais acinzentados e metalizados Bem pra combinar, assim, com a minha blusa Com o meu brinco, sabe? Então eu vou pegar essa segunda opção aqui Que ela é um cinza metalizada um pouquinho mais claro Vou espalhar bem por toda a pálpebra E como eu tenho, né, a pálpebra móvel um pouco pequenininha A gente sobe essa sombra pra próximo das sobrancelhas Agora eu vou aproveitar pra usar esse segundo tom aqui Um pouquinho mais escuro da Maxi Palette Pra deixar, né, a sombra mais marcada A gente vai fazer essa mistura de cores Com o outro lado do pincel Que é um pouco mais fininho Eu vou passar essas mesmas cores Na parte de baixo dos meus olhos E agora vamos pro blush Intense Me Bronze Perolado Que maravilhoso Essa é a cor E eu pego o pincel aqui pra blush Também uma delícia Uma maciez Gente, esses pincéis São surreais Não quero mais parar de usar E aí a gente vai dar aquela batidinha, né Fazer aquele sorrisinho Botar uma cor Saúde, né, gente? Aquela cara de saúde Já deu aquela vida, sabe? Acordei, gente É isso Nesse instante a gente vai usar essa sombra 4 Mais color festa Ela é perfeita Tem vários tons A gente vai usar a sombra como iluminador Tá vendo? Esse tonzinho aqui mais claro Ele fica perfeito como iluminador Pra dar aquele brilho De fato É a nossa proposta Então eu vou pegar esse tonzinho mais claro E vou iluminar primeiramente aqui Próximo do meu blush Que lindo Os dois lados A gente não vai economizar A gente não vai economizar, né? Na verdade Então passa no nariz também Passa no queixo Em cima da boca Que lindo Que lindo Eu tô amando O desenrolar dessa make Comenta aqui pra mim O que vocês estão achando Aproveitar Passar pra cá também Passar no corpo todo, né, gente? Brilho Chocada Agora Já que a gente deu tanto brilho Pro colo Pro rosto Vamos cuidar dos nossos cílios Vamos dar uma Uma vida aqui também, né? Dar um destaque Pros nossos olhos Chegou o momento do dois em um Máscara para cílios Ela alonga E dá volume Aí funciona dessa forma Ó, tem aqui Número um E número dois A número um Vai dar alongamento Pros nossos cílios Então Vamos começar por ela Que lindo Já amei assim A gente pode usar só o número um Ou só o número dois Depende, né, do dia Se a gente quer volume Se a gente quer alongamento Hoje eu quero os dois, entendeu? Então a gente já vai pro número dois Pra dar volumão Eita que o volumão veio com tudo Olha aí esses cílios E agora chegou o nosso momento fácil do vídeo Bora passar esse batom líquido Super brilho Ele é maravilhoso Essa cor Tudo pra mim Ela é a Rose Glam Pra esbanjar muito brilho Muito poder Olha que cor maravilhosa Que ficou na boca Eu amei Amei Era a cor Que a gente precisava Agora eu lembrei Só de uma coisinha, gente Que vai dar toda a diferença Aqui pra minha make Eu vou pegar a máscara Dois em um de novo Vou tirar o excesso dela E vou dar uma leve penteadinha Nas minhas sobrancelhas Agora sim Pronta Perfeita Prontíssima Pra ir pro meu rolê Pras minhas festas Pra brilhar muito Na virada 2020 promete Já vou começar o ano Assim Brilhando Brilhando muito E o convite fica aberto Pra você Pra todos vocês Espalharem o brilho Na virada de ano Pra começar 2020 Arrasando Que a gente também Enalteça E valorize O nosso brilho interno A nossa diversidade A nossa personalidade E que através da maquiagem A gente consiga Transparecer Um pouco de tudo isso E eu já vou ressaltar Aqui mais uma vez Que esses produtos São ótimas opções Pra você dar de presente Aí no amigo secreto E também pra receber Jogar aquela indiretinha Falando Poxa Adoraria Ganhar aquele produto Sabe Pra eu brilhar ainda mais É muito legal É uma opção incrível Então compartilha esse vídeo Capricha no brilho E ouse ser você Cada vez mais Sem medo de ser feliz E aí E aí E aí E aí E aí